Aí chegou aqui a fatura do meu cartão, tô ligando pra Aleph, que ele pegou meu cartão emprestado e ele não atende. Mas como é que foi isso, hein? Rapaz, ele veio aqui mês passado, sabe? Aí ele veio pedir meu cartão de crédito, porque ele queria comprar uma geladeira nova que a dele quebrou. Só que eu disse a ele que eu não tinha cartão de crédito porque meu nome tava sujo. Aí ele me apresentou a renova Creta. E assim eu esperei uma semaninha, chegou meu cartão de crédito novo e emprestei pra ele, ele comprou a geladeira e disse que todo mês ia pagar certinho pra mim. Mas tu acha que ele vai te pagar mesmo, Tiago? Vai, pô, ele é de palavra, ele me ajudou, pô. Vai pagar. Mas se ele fosse te pagar mesmo, não era mais fácil ele ter limpado o nome dele do que usar do teu? Aleph! 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 9, 8, liga aí, ó. Não, a gente tá atendendo não, pô, já liguei. Não, é pra limpar teu nome, que aí já é fumo. Sai daí, homem, não fala nem isso. Aleph! Aleph! A fatura, Aleph!